Igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. E segundo a Pedro 2,6, que é o texto paralelo, diz assim, e reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo aposto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Uma das características da impiedade que estava invadindo a igreja, tinha a ver com a imoralidade sexual, a gente já estudou isso. Por isso esse exemplo agora tem a ver com a imoralidade sexual. O primeiro exemplo tinha a ver com rejeitar, não valorizar a vontade de Deus, o método de Deus, o plano de Deus, o jeito de Deus para a nossa vida. Que era o povo se afastando e não entrou na terra prometida. A segunda tinha a ver com os anjos, que tinha a ver com a autoridade, o poder que tinha sido dado. E ele está dizendo para os líderes, toma cuidado, toma cuidado. Porque se Deus julgou anjos, ele vai julgar líder também. Agora, ele está falando da imoralidade. Por isso, Judas traz o exemplo das cidades destruídas pelo juízo de Deus, Sodoma e Gomorra. E ainda que esse não fosse o único pecado destas cidades, porque a Bíblia vai revelar para a gente, no livro de Ezequiel, que um dos pecados dessa cidade era a falta de cuidado para com os pobres, o outro pecado era a arrogância, e o outro pecado era abominações que praticavam. Certamente, a ênfase de toda a Bíblia, quando trata dessas duas cidades, era para com os pecados sexuais. Especialmente, o homossexualismo e o estupro. Porque quando a gente lê a história lá em Gênesis, vão aparecer os anjos, lembra? E eles dizem lá para Ló, olha, nós queremos nos deitar, dormir com esses anjos. Manter relações sexuais com ele. E aí tem muita gente dizendo, ah, não era bem isso, olha, é quebra da hospitalidade. Mas não era não, porque depois eles dizem assim, eu tenho filhas virgens, durmam com elas, mas não durmam com esse homem, porque ele está debaixo da minha casa. E ele está falando disso, tá? E está falando de estupro, porque não era consentido, eram duas coisas, dois pecados ali muito fortes. E assim, deste modo, esta ênfase fica clara nas palavras de Judas, quando diz assim, também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza. Por isso eles foram postos como exemplo do castigo. E o objetivo de Judas era mostrar o mesmo que Paulo já falara à igreja de Corinto, que vivia o mesmo problema de imoralidade sexual no meio da igreja. O que a Bíblia nos ensina, é que toda forma de impiedade será julgada pelo Senhor. Mas há aqui uma grande palavra de esperança. Mas toda forma de impiedade pode não somente ser perdoada, mas transformada pelo poder salvador de Jesus. Porque a impiedade é fruto do pecado. E todo pecado pode ser transformado. O que a Bíblia está dizendo, vai de encontro ao pensamento moderno. Que vai dizer pra gente, que toda forma de tara sexual, que você venha a viver, está ligado à sua natureza e não dá pra ser transformado. Então qual é a grande batalha gay hoje? Dizer, olha, essa é uma orientação sexual, você nasceu assim, então ninguém deve mudar do seu jeito, só tem que se conformar com isso e aceitar. Mas a Bíblia não olha pra isso da mesma maneira. Tem um autor, um estudioso de Harvard, que defende a mesma teoria gay, a favor dos pedófilos. Dizendo que ser pedófilo é uma tara irresistível, que a pessoa nasceu assim, e por isso se houver consensualidade de um menor com um adulto, tudo bem. É um doutor de Harvard que defende essa bandeira. Eu estou falando de coisas concretas, que estão aqui nos dias de hoje. Há pessoas que defendem toda forma de sexualidade. Pra gente não existe abuso, só existe consenso. Então qualquer tipo de relacionamento sexual desse jeito, daquele jeito, com árvore, com planta, com o que você quiser, isso é problema seu e acabou. Agora, a Bíblia não diz nem que é doença, por isso eu não acredito em cura gay, e nem que é um terceiro sexo. O que a Bíblia ensina é que é pecado, gente, como qualquer outro pecado. E assim como qualquer outro pecado pode ser perdoado, lavado e transformado, também esses. E é por isso que Paulo, quando trata de imoralidade na igreja, ele faz com uma sabedoria que só Deus poderia dar. Ele diz assim, 1 Coríntios 6, 9 a 11, Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. E aí ele vai dizer assim, alguns de vocês eram assim, Sim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Queridos, que coisa tremenda. Ele põe todo mundo junto. Não pode dizer que ele é homofóbico, porque ele colocou todo mundo no mesmo saco. Colocou ladrão, colocou idólatra, colocou bêbado, colocou avarento, colocou todo mundo. E ele diz o seguinte, Ora, isso é pecado. Mas graças a Deus, porque vocês, ele está falando para a igreja, nós, fomos assim, algum pecado nos dominava. Mas quando Jesus entrou na nossa vida, começou uma obra de transformação espiritual, emocional na nossa vida. Há grandes mentiras que precisam ser suplantadas pela verdade da palavra de Deus. E uma das mentiras é que nós precisamos aceitar como naturais o que de fato a Bíblia chama de rebelião contra a criação divina. Na nossa natureza pecaminosa, nós precisamos de perdão e transformação para qualquer área que seja pecado na nossa vida. Uma vez eu estava num programa de televisão conversando com alguns ativistas do movimento gay aqui de Curitiba, e ele me acusou assim, ele disse, é porque vocês pastores nos chamam de pecadores. E eu disse para ele, então, você não conhece a pregação. Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. E o principal sou eu. Paulo disse isso. E todos nós precisamos da graça de Deus para perdão e transformação dos nossos pecados. Não é você. Eu preciso de Jesus. Cada um tem uma área da sua vida que precisa ser transformada. e com a qual a gente luta. E com a qual a gente luta.